O portal do 5G, o portal da 5ª geração móvel, é uma plataforma de informação, uma plataforma de conhecimento sobre a implementação da 5ª geração móvel do 5G em Portugal. Queremos que seja uma plataforma amigável, simples consulta, mas que tenha informação rigorosa e muito completa sobre o processo de desenvolvimento do 5G, com a informação proveniente das empresas que vão ter ofertas de 5G, quer também dos trabalhos feitos ao nível da investigação, da universidade, dos centros de investigação e, necessariamente, das empresas que são um dos principais destinatários do 5G. Vamos procurar ter informação sobre Portugal, também informação sobre a Europa, de forma a que o portal do 5G seja uma referência, em termos nacionais, para todos aqueles que querem conhecer mais sobre o 5G e todos aqueles que querem ter o 5G ao desenvolvimento do país, como é o objetivo também da ANACOM. Convido-vos, portanto, com regularidade a consultarem este portal e a estarem informados sobre o desenvolvimento do 5G em Portugal. Vamos procurar ter esse portal e em Portugal.